Sirene Ricardo, 11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vou falar de polícia. 3 dos 6 suspeitos da morte do Ronieri Nascimento foram presos pela polícia civil na tarde de ontem. Um deles inclusive foi quem apontou o local onde o corpo estava enterrado. A vítima foi encontrada, decapitada e com várias perfurações por arma branca no tórax. Logo no início do programa nós mostramos a peregrinação da polícia que já tinha ido ao local várias vezes, o Márcio Azevedo estava junto, trouxe para a gente a reportagem e agora quem traz a apresentação dos suspeitos é o Valdir Adriano na tela. Valdir. É isso mesmo, Márcia. A polícia civil conseguiu cumprir três mandatos de prisão na tarde de ontem, na terça-feira, aqui em Manaus, na Zona Sul e também na Zona Centro-Sul de Manaus. Quem tem mais informações sobre a prisão dos envolvidos na morte do Ronieri é o DRCO e também em parceria com a Deopsis, esse trabalho que iniciou desde janeiro. Sim, nós estamos investigando o sumiço da vítima do Rony, local fechado, sem ajuda dos cipcães e bombeiros. Com certeza não teremos logrado isso e felizmente ontem conseguimos, além da prisão, achar materialidade para comprovar o homicídio e achamos o corpo da vítima. Pois é, os três suspeitos de matar o Ronieri foram identificados como Fernando dos Santos da Silva, que tem 30 anos, ele foi preso no bairro de Petrópolis e também o Jean Gomes das Chagas, de 22 anos, conhecido como Babidi e também o Tiago Nazaré da Silva, de 22 anos, também conhecido como Tille. Quem participou desde o início dessas investigações foi a delegada titular da Deopsis, doutora Catarina Torres. Foi um trabalho difícil de dois meses de investigação, né? É, como toda ocorrência dessa natureza é difícil, dificílima mesmo, diante da complexidade. Exatamente, a dificuldade reside no fato da gente chegar onde chegamos e a partir daí continuaremos as investigações no sentido de concluir e formatar mais, dar mais informações sobre o real motivo e como realmente tudo aconteceu, que redundou no assassinato do Rony. Pois é, real motivo porque há duas linhas de investigações, né, doutor? Exatamente a questão do tráfico de drogas do envolvimento do Rony com o tráfico de drogas lá no bairro da União e também a questão de possivelmente ele ter dedurado para que um dos suspeitos fosse preso, né? É, não há dúvida de que essa morte aconteceu em razão do tráfico de drogas. A última linha é de que ele teria dedurado, preso, surgiu, mas nós descartamos essa. A mais provável é de que ele estaria realmente tentando vender substância torpecente em uma área proibida. Em Parque 10 e Bairro da União eles fazem essa disputa aí velada por território que agora estava tomando uma proporção grande que redundou na morte do Rony. Foi o traficante Dri, né, ele encomendou essa morte. Agora quanto aos dois foragidos? No caso é o Arleson Bentes da Silva, o coreano, né, que é o nosso que falamos agora há pouco, e o Marco Aurélio de Moraes Pinheiro, júnior peruano, que seria o 02 ali que comanda o tráfico na área do bairro da União, né? O júnior peruano é também uma prioridade 2, né, da nossa operação. A 1 é o DRI e o júnior peruano era quem a regimentava, era quem convocava e chamava as pessoas para o tráfico de drogas. E nós não vamos dar sossego, o departamento de repressão de crime organizado vai continuar ali naquela área porque um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico também. Ok, obrigado pelas informações. Pois é, agora o trio já foi encaminhado ao Centro de Detecção Provisória Masculino, onde deve aí ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir, Adriano. Todas as vezes que se encontra cadáveres degolados, com a cabeça decepada, é recado do tráfico de drogas. Isso aí a gente já viu várias vezes aqui, inclusive quando a gente trouxe aquele caso do policial militar que foi morto com requinte de crueldade dentro da comunidade da tia vovó, eu acho. Não me lembro agora o nome da comunidade, sei que ele foi lá ver um terreno e acabou sendo abordado pelos traficantes do local e trucidaram o policial. O que aconteceu? Três suspeitos de envolvimento com o aborto do policial foram encontrados depois degolados. Por quê? Porque dentro do crime organizado tem chefia, tem organização. E eles não podiam ter feito aquilo com o policial, por quê? Porque chamou a atenção de toda a polícia civil, polícia militar, de toda a sociedade para aquela comunidade. E atrapalhou os negócios, né? Atrapalhou o tráfico de drogas lá na comunidade. Então a gente vê aí a atuação do próprio tráfico punindo os seus soldados e punindo os envolvidos com o tráfico de drogas. Corpo com perfuração ou de bala ou de armamento branco ou de arma branca e com degola é característico de acerto de contas de tráfico de drogas também. Não são só aquelas execuções que a gente vê por aí pelos bairros não. E principalmente trazendo para você aí vários tiros, seis tiros, treze tiros, dez tiros. Não, não, não é só disso que a gente vê não, tá? Eu posso me pegar aqui? 11 horas e 58 minutos e a gente vai voltar lá para o bairro da União? Vai amenizar aqui a notícia, vamos amenizar aqui a notícia e vamos lá para o bairro da União, onde o Emerson Santos, ele já vem em definitivo. Já vem em definitivo. Então você que está aí do outro lado me acompanhando o nosso programa da comunidade, chegou a hora do nosso Na Minha Casa Agora. 11 horas e 58 minutos e a gente volta lá para o bairro da União, estava perguntando como é que está o sinal lá? Está bem? Está bem, ele está chegando bem, né? Que a gente está vendo o Emerson bem aí. Emerson Santos já está com a meninada, com a garotada, traz para a gente a alegria do bairro da União. Isso mesmo, Márcia, eu já estou aqui no bairro da União porque agora vai começar o nosso quadro na Minha Casa Agora, no oferecimento da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho, artigo de presente, artigo de Páscoa e também dia das mães, você encontra o presente ideal. Aceita todos os cartões de crédito e no pagamento à vista, tem sempre aquele desconto especial na loja Variedade Salmo 91. E aí, curumins, tudo bem? Olha os curumins aí, ó. A todo mundo aí assistindo a programação da TV em Tempo, o programa da comunidade. Eu vou nesta casa aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo. Qual é o seu nome? Aparecida. Aparecida. São todos seus filhos? Não, não é isso. Então vamos, vamos aqui na sua casa, aqui tem um quarto aqui, aqui tem uma cozinha também. Vamos para o menu do dia. Olha só, gente, olha só, preste atenção. Hã? Olha aí, ó. Aqui nós temos aqui, que peixe é esse? Cará. Nós temos um cará, nós temos também aí um arrozinho, olha só o arroz. E também nós temos um, sabe o quê? Um pirarucu, é isso? Isso, um pirarucu. Tá certo, que bacana. Minha amiga, você mora há quanto tempo aqui no bairro? Eu moro mais de, acho que uns 30 anos. Uns 30 anos, né? Quando fundou o bairro, a gente já morava aqui. É, porque o bairro tem 39 anos. Então desde criancinha você estava aqui, hein? Garotinha. Não, quando fundou o bairro, já vazou, né? Eu já morava aqui. Eu já morava aqui. Tá certo. Minha amiga, é o seguinte, valendo o prêmio da Loja Variedade Salmo 91, qual é o nome do nosso repórter policial do programa da comunidade? Valdir Adriano. Tem certeza? Tem. Será? Tem. Ganhou! Ganhou esse prêmio aqui da Loja Variedade Salmo 91. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Obrigado. Tá pintando cabelo, né? Mudando o visual, é isso? Ah, que legal. Quer mandar beijo pra quem? Só pra minha família que mora ali no Parque 10 e o pai da minha filha que mora na Contenso. Então pronto. O nome da filha, qual o seu nome? Tawani. Tawani. Obrigado, tá bom, querida? Obrigado pela audiência. Olha a minha mão! Melô! Melô na tita! Vou melar aqui. Gente, vamos que vamos. Pera aí, Curumim, deixa eu passar aqui. Tem mais gente aqui assistindo. Tem assistindo aqui? Gente, esses meninos aqui. De quem é? É de vocês? A parede. Esses filhos? Não. É não? Não. Onde é sua casa? Então vamos, vamos aqui. Estamos aqui com o nosso cinegrafista, o Rui. Pega, Rui. Pega, Rui. Cadê? Ah, deixa eu entrar aqui. Olha, tudo bem? Louça pra lavar. Tem louça pra lavar? Não, louça pra guardar no armário. Ah, pra guardar no armário. Pensei que fosse pra lavar. E aí o menu? Vamos aqui no menu aqui. Dia, levanta a panela aí. Vamos ver o menu. É, frango. Estou tentando guisar, né? Tá certo. E ali também? Tem arroz e ali tem feijão. Feijão. Olha o feijão delicioso, maravilhoso. Ah, feijão com o quê? Com costela. Olha que maravilha. Agora vem, Rui. Vem aqui. Vamos aqui. Estamos ao vivo aqui na TV. Aqui na TV em tempo, no programa da comunidade. Todas as quartas e sextas-feiras, ao vivo. Minha amiga, sente aqui. É o seguinte. Eu quero saber qual é o nome do nosso repórter policial do programa da comunidade. É o Valdir Adriano. Tem certeza? Tem. Será? Tem. Tem sim, tem sim. Tá com uma cola aí, mulher? É não. É a Márcia. Uma vez meu filho foi lá por causa desse vídeo aqui, ó. Mostra aqui. Olha. É a Márcia. Uma vez meu filho foi lá. Ah, o teu filho veio. Bota o vídeo de novo. Deixa eu ver. Ele... Como é que é? Cadê? Prepara o vídeo aí. Márcia, tem um vídeo aqui que o filho dela gravou. Que lindo. Ele já foi lá. Manda esse vídeo para a gente passar aí. Beijo. Como é o nome dele? Davi. Ele tá doido para mandar beijo para ela de novo. Cadê eles? Cadê eles? Davi, corre aqui, Davi. Rapidamente, Davi. É a TV. Tem que ser tudo rápido. Vem aqui, Davi. Já, foi. Abraçou ele. Foi o número um? Tira foto. Foi, foi. Cadê ele não veio? Então, pronto. Minha amiga, seguinte. Ganhou. Ganhou aquele prêmio da Loja de Verdade. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado pela audiência. Tá, obrigada a vocês. Tá certo. E cadê o Curumi? Cadê o Davi? Cadê o Davizinho? Davizinho? Chega aqui, Davi. Cadê? Olha. Olha, Márcia. Tá aqui o Davi. Ei, tu não quer mandar beijo para a Márcia? Manda beijo para a Márcia. Beijo. Ah, ele ficou com vergonha. Tá tímido. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pela audiência. Tá certo. Agora vamos que vamos, gente. Sexta-feira tem um quadro na minha casa agora com outros prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. Bacana, né? Quartas e sextas ao vivo. E os Curumins estão crescendo. Estão crescendo aqui, ó. Tá aumentando. Curumins, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui, gente. Seguinte, qual o seu nome? Isleide. Isleide? Isso. Não tá certo. Você mora aqui há quanto tempo? No bairro. Isso, desde quando fundou o bairro da União. Trinta e nove anos atrás. Trinta e nove anos atrás. Qual o seu nome? O Fernanda. Teus filhos? Não. Qual o nome desse aqui? Essa aqui é a Melissa. Melissa. E teu nome? Sou Sulamita. Sulamita. Teus filhos também? Não. Não, né? Não, né? Não, não. Ah, parece a May, viu? A May que é a mãe de multidão. É, é. É mãe de multidão. Só rapidinho aqui, criança. Só rapidinho. Tá? Vamos organizar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos organizar. Aqui tem o arroz. Aqui tem? Uma, é, sopa. É, sopa da Melissa e feijão. Bora! E um feijãozinho. Minha amiga, é o seguinte, valendo um prêmio da Loja de Variedade Salmo 91, qual é o nome do nosso repórter policial do programa da comunidade? Valdi Adriano. Tem certeza? Absoluta. Será? Com certeza. Ganhou! Ganhei esse prêmio aqui da Loja de Variedade Salmo 91. Obrigada. Obrigada. Quer mandar beijo pra quem? Pra minha mãe e pro meu pai que mora no Manáquiri. Ah, eu pensei que a senhora fosse falar. Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Um beijo, obrigado pela audiência, viu? Obrigada a vocês. Tá certo. Gente, obrigado pela audiência, pela participação também. Gente, vou ficando por aqui. Sexta-feira tem mais um quadro na minha casa agora. Volto contigo aí no estúdio. Márcia, é com você. Obrigada, Emerson. Sabe o que eu me lembrei? Que eu nem fiz a pergunta e nem dei a resposta, Nilza. Tu acredita nisso, filha? Eu nem fiz a pergunta e nem dei a resposta. E o pessoal acertou ainda assim? O pessoal tá muito esperto, esse pessoal da comunidade. 12 horas e 5 minutos. Olha, eu tenho uma mania. Eu adoro assistir desenho. Adoro. Sou apaixonada por desenho. Os meus desenhos preferidos, Mulan e A Bela e a Fera. E olha só o que eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios. Uma super peça que vai acontecer. Vai ser onde a apresentação, Patrícia? No Teatro Amazonas. O Castelo Encantado da Bela e a Fera. Essa é a Patrícia Botelho, amiga minha desde criança, literalmente, gente. Eu ia com ela pra escola, lá pra Santa Terezinha, tá? Patrícia Botelho. Fala, mana, que vai todo mundo saber quem tu és. Lumière. Eu, Débora. É a Débora. Nossa querida Débora, grande vencedora do Art Music, que faz o Lumière na peça. Você faz só o Lumière ou faz outro personagem também? Eu faço, além do Lumière, nós fazemos o pessoal, o povo mesmo, no primeiro ato. E a Patrícia faz a Fifi e também faz a Bebete, né? Eu faço uma das Bimbetes. São três irmãs loucas pelo Gaston. Então eu faço uma delas no primeiro ato e no segundo ato eu faço a Fifi, que é o espanador. Faz a Fifi, que é o espanador, que foi enfeitiçado junto com o príncipe, né? E ele é o horloche, que é o relógio. É o mais chato, né? Porque é aquele que todo mundo quer brincar, a Fifi quer se divertir. O Lumière, mas é só o horloche, tá? O personagem é legal, né, Rafael? Porque o Rafael frota. O Lumière é apaixonado pela Fifi também no personagem. Os dois são apaixonados um pelo outro. E os dois, quando chega a Bela no castelo, o Lumière e a Fifi ficam lá botando, olha, é uma menina no castelo, uma mulher no castelo. E o horloche, não faz isso, põe pra fora, põe pra fora, que senão o dono vai ficar doido. O nosso chefe, nosso patrão, né? O patrão vai ficar doido e tal. E aí quando o horloche ouve, é uma garota? Porque a grande salvação de todo mundo é quando a Bela entra no castelo, né? Porque tá acabando o tempo pra ele poder sair desse enfeitiçado todo. A história toda vai ser contada desse jeito ou tem alguma coisa diferente? Olha, nós temos uma adaptação da Socorro Andrade, mas no geral é a mesma história, adaptada pela Socorro Andrade. Patrícia Botelho, Débora Rodrigues e Rafael frota, são quem mais que tá na peça? Nós temos um elenco de 12, 12 atores. E na verdade o Rafael, ele não é o horloche. Hoje ele está com o horloche. O Rafael é o nosso príncipe. Ah, o Rafael é a fera. É, quando a fera se transforma. Quando a fera vira o príncipe, o Rafael é que faz o papel do príncipe. Quem faz a fera é o Francisco Mendes, um dos grandes atores aqui do nosso Amazonas. O Francisco fica lá embaixo do boneco, porque deve ser um boneco. Ou ele é caracterizado? Não, ele é caracterizado. Todo figurino e uma maquiagem bem pesada. E também a Bela é a Evelyn Félix. A Evelyn Félix. Isso. E você, Débora, que além de cantar no Art Music, também é a Lumière? Pois é, menina. Você sempre faz peça também? Isso. Eu trabalho com a Interarte já tem um tempo, né? Eu estudei lá, me formei na escola de teatro. E aí eu resolvi continuar como atriz. Então eu trabalho como atriz, como cantora. A gente trabalha... Porque é um teatro musical, na verdade. Todos são atores e cantores nesse espetáculo. Então é bem interessante, porque é algo da nossa terra. Eu acho que faz a pessoa dar valor ao que é da terra. Porque muitas vezes as pessoas pagam tão mais caro para ir a um teatro assistir Quem Vem de Fora. E eu acho que, não puxando para o nosso lado, mas puxando ao mesmo tempo. Não puxando, não. O teatro da terra tem qualidade. Puxa essa brasa para essa sardinha. Sim, senhora. Pode puxar. E esse é o diferencial desse musical, produzido pela Interarte. Porque nós estamos cantando, nós não estamos dublando. Então dançando, cantando e interpretando. Tudo ao vivo. Deixa eu falar com o Rafael rapidinho. Rafael, como é que é fazer o Orloche? Você faz o Príncipe, depois que volta a ser o Príncipe. Mas você em algum momento já interpretou, também treina como Orloche. Sim, é porque nos ensaios a gente tem uma rotina muito intensa. Às vezes a gente começa tarde e termina à noite. Então, querendo ou não, a gente pega os trejeitos dos outros personagens. Às vezes a gente começa a andar igual a Lumié, com as velas assim, com as mãos para cima. É algo assim que é orgânico. A gente está fazendo de verdade. Então, querendo ou não, a gente consegue pegar os trejeitos do personagem. As falas, música. Deixa eu só acertar aqui uma coisa com a direção. A gente vai conversar com eles ainda para eu perguntar horário, tudo isso, os dias de apresentação. Vou matar agora porque a gente vai para a passagem de bloco com vocês cantando. Quais são os dias de apresentação, os horários, tudo? 7 e 8 de abril no Teatro Amazonas. Sendo que no dia 7 é às 19 horas e no dia 8 às 16 horas. Dia 7 às 19 horas e no dia 8 às 16 horas. Quem quiser participar e acompanhar, prestigiar a peça, compra pelo site, não é isso? É o www.aloingressos.com.br. Você viu agora a Evelyn, aquela é a Evelyn, né? Isso. É a Evelyn, olha, aqui é a Bela. Eu não sei se ainda está em cartaz, acho que não está mais em cartaz, já está inclusive disponibilizado o filme, né? Que virou o filme, depois o desenho e tudo. Então quem puder assistir, não veja o filme, veja a peça. Eu digo assim mesmo que é assim que funciona. A partir de segunda-feira os ingressos já estão disponíveis. Já estarão disponíveis. Telefone para contato, quer deixar, tem algum telefone ou só no site mesmo? Só no site mesmo. Pode ir no Instagram do Interarte também. Isso, no Instagram do Interarte. Também você obtém informações, inclusive, de outras peças dos eventos do Interarte. Isso, com certeza. Manda beijo para todo mundo, para a Cris, para a tua mãe, para todo mundo. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Beijo para minha mãe, para minha avó. Vamos experimentar aqui. Diz. Beijo para minha mãe, para minha avó. Tu sabes que eu te vi no casamento da Jaque do Pipoca. Eu quase que vou lá para pedir uma música, mas eu achei que não era... Era para ter ido, era para ter ido. Olha, eu te conheço, hein, garota. Fazer bem assim para ti, tu nem me via. Rafael. Quer mandar beijo para alguém, Rafael? Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está indo pedir o nosso teatro local, né? Primeiro, inclusive, a nossa primeira apresentação. Muito orgulhoso, muito feliz. Então, compareça ao Teatro Amazonas agora. Esperamos de vocês. Vamos lá experimentar um pouquinho do que vai ser essa peça do Teatro Amazonas nos dias 7 e 8 de abril, 7 às 19 horas. No dia 8 às 16 horas e os ingressos estão aí no site. Aproveitem. 12 e 11. Vamos lá? Vamos. Mas cheia, mademoiselle, é com o maior orgulho e com o grande prazer que recebemos aqui hoje. E agora, pode puxar a cadeira e queremos que relaxe quando eu lhe apresento seu jantar. A vontade, a vontade, prove a nossa qualidade. Põe o guardanapo agora, xerri, e sirva-se a vontade. Subteju e orvela, veja se o serviço serve. É um serviço que tem vida, observe, se duvida. Tudo canta, tudo dança, afinal aqui é a pança. E a comida que é uma especialidade. Pegue o menino e veja, e agora esteja em sua casa. A vontade, a vontade. Me trago com sofrer, vários pratos não flamber. A comida é preparada, especialmente para você. Vamos ver, só você é a nossa convidada. Sejam facas ou colheres, toda louça e os talheres. Todo mundo vai brindar, todos querem festejar. E o pão só pisa, chegou para alegrar. Vamos então brindar, para te homenagear e convidar. É verdade, fique muito à vontade. À vontade, à vontade, à vontade.